Mais fantástica do que a planície da lua é a vida deste homem, o profeta da fome. Alicã é o seu nome, um faquir de profissão, um artista de circo, um profeta da fome. A história de um homem que fez da fome profissão e se tornou sua vítima. O Profeta da Fome Na hora que acabou-se todo o comer de João Ele disse ao companheiro Manoel, tem compaixão Abre teu saco e me dá um pedacinho de pão Diz Manoel, o meu não come um bocado Sou eu que venho aguentando nas costas o saco pesado Em O Profeta da Fome, Zé do Caixão vive um personagem nunca visto Maurício do Vale, o domador endemoniado e louco em combates violentos Com Sérgio Ingste, Júlia Miranda, Jofre Soares, Adalto Santos O Profeta da Fome, um filme violento, enigmático e estranho O Profeta da Fome é o filme do nosso tempo O Profeta da Fome, um filme violento, enigmático e estranho Não sei se não, não sei se não tem que ter fome Tchau, tchau.